Tudo na garoto! A moleque! A moleque garoto! Beijando com vocês! Ah, sempre falo pra vocês que esse trailer não é bom não! Olha aí! A freadinha ali já era! Vou ter que chamar alguém e chamar aí! Vai aí o preju! Vai aí o preju! Olá pessoal do Youtube! Tudo bem que você vai me falar? Pegarul! Tá moleque! Estamos aqui do Aerotrunk Simulator 2! Estamos aqui nos novos países da atualização! Áustria, Hungria, Eslováquia, República Tcheca, Suíça também, Itália e aqui temos os países aqui, Romênia, Mugáia, beleza garoto! Vamos pegar aqui a carga de caster de madeira! Eu não gosto muito desse trailer, mas tudo bem! A gente vai para a República Tcheca, depois a gente volta para Alcine, vamos fazendo um trecho aqui até a gente ter descobrido legal esses países! Beleza garoto? Fazendo fretes curtos aí! A gente conhecendo os países! E ali está meu trailer! Beleza! Nunca me deu bem com esse tipo de trailer não! Esse tipo de trailer que é o, como fala, como caminhão de areia, caminhão de pedra, assim ó! Eu não gosto! É o meu menos preferido! Eu prefiro carregar coisas em cima, como máquinas, esse tipo de coisa! Eu não gosto desse trailer não! Mas é o que tem para hoje! Então vamos embora lá! Cariguinho aí de 312 km! Beleza garoto! São 5 e 40 da manhã, 312 km no mundo de Power Máfia! Caminhão urso dourado! Em ação! Está no carro! E olha lá garoto! Mostra quem é você Power Máfia! Está fazendo um trabalho bonito no caminhão! Ou seja, quem vai lá! Tem bebê, você vai lá! Tem bebê, você vai lá! Tem bebê, você vai lá! É assim que eu faço! O pessoal do YouTube que acompanha o canal tem do Power Máfia! ó garoto aí sim problema é radical pra isso é o que a ver se no próximo vídeo a gente troca de caminho pegar uma outra marca e fazer um negócio diferente tá meio geladinho assim que eu sei que vocês preferem está amanhecendo aqui na Áustria vamos para a República Checa vamos ver os dados da carga carga de casca de madeira 15 toneladas essa carga me dá a bagatela aí uns dinheirinhos lá vai, lá vai garoto, 8 mil não vai compensar essa batida o pessoal do seguro já vai ligar pra mim a dor de cabeça vamos levar pra não ter jeito não pôr um frete sem ter uma batida não tem jeito garoto ah garoto tá moleque começando bem tá bonito, tá gostoso é o amanhecer da Áustria fechando aí os seus 100 metros aí, 100 e pouco põe esse caminhão e vira muito pouco assim a reação do volante ela é muito lenta é a coisa aí de louco por isso que eu bati aqui, ó não dá tempo de tirar presta atenção não pode ficar batendo os companheiros de frete não é assim que eu faço beleza já é 6h25 a hora do jogo passa e passa do ano esse caminhão ele tem força pra cargas pesadas aí mas ele não corre muito aí nas velocidades finais ele não vira bem não sei o que eu tô fazendo com esse viu puxa aí garoto 345 quilômetros aí média aproximada aí do canal a Áustria aí com seus sua beleza, sua exuberância suas montanhas, seus picos sua garoto você vê aqui no canal do Paulo e o Máfia aliás, pessoal do YouTube somente no canal do Paulo e o Máfia você vê o Eurotrunk não, não, não você vê o Eurotrunk em outros canais sim mas Eurotrunk, olha aí Eurotrunk em terceira pessoa você vê aqui no canal do Paulo e o Máfia você pode ver o Eurotrunk em terceira pessoa em outros canais também mas Eurotrunk em terceira pessoa como o Paulo e o Máfia é só aqui no canal do Paulo e o Máfia esse é o grande diferencial você conhece aí a qualidade você conhece aí a a perícia do garoto Eurotrunk olha aí tudo é garoto a moleque a moleque é garoto beijando vocês sempre falo pra você que esse trailer não é bom não olha aí a freadinha ali já era vou ter que chamar alguém e chama aí Aí eu prejou, aí eu prejou, aí já foi mais 1.600, sai pra desvirar, vai saber onde que ele vai me jogar agora, eu não olhei, onde que eu tô, onde que eu tô, ai 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 Mas basicamente eu voltei pro mesmo lugar, talvez, vai saber, vamos lá garoto, uma concessionária de eco aí no fim do mundo, aí vai saber onde que eu tô, se eu fui pra frente, se eu fui pra trás, o que que aconteceu, sabe como é que é esses negócios, não é verdade? A gente, a gente cai aí, parece que você tomou umas pílulas, eu só vou de sentar, faltou um set set, eu fui pra frente Perdeu, pelo menos eu perdi o tempo Esse trailer é uma desgraça, é verdade Tava na curva, eu dei a freadinha, o bicho puxou e já era, aí que foi Vocês acompanharam no canal como é que foi a batida Foi assim mesmo, vocês viram que nem fico culpado, nem disso também, pronto Exit agora Mas esse trailer é sempre a garantia de diversão aí pra vocês, só A alegria da rodada Sai fora mano Agora também tô nem aí mais Não sei o que que eu fiz, eu freiei, tava na curva, eu freiei, aí eu fui ver rápido Já é, perdeu o controle Vamo lá garoto, mas agora tem que recomeçar, tem que colocar a cabeça no lugar Não adianta ficar pensando mais no leite derramado não Exit left Olha como ele vira mal, ele não vira bem, olha Vamo virando tudo, de longe, a briga na curva Era peguei posse Esse caminhão é bonito, mas não é pra mim não Não é não Vamos trocar de caminhão, fazer algum negócio Vou repassar pra frente Vou repassar pra frente Vamo ver o que que eu faço Vou fazer o seguinte, comecei a errar esse vídeo, vou continuar aqui no jogo, pessoal do Youtube E eu vou escolher um caminho novo, vou escolher um caminho de outra marca e vamos ver o que a gente faz Vamos lá Tá beleza, tá bonito e tá gostoso, hein E aqui Você já sabe que a ideia é fraquinha mesmo Vamo lá garoto Vamo lá Lá tem um caminho pra ultrapassar Uma estrada perigosa aí pra enfrentar Que pode dar errado Vamo frear Vou frear que a curva fechada não é comigo não Já são 11h40 Tá chegando a hora do almoço Vai lá E aí Sempre esse trailer, sempre esse trailer pessoal do Youtube, vocês sabem Vocês que conhecem, estão assistindo aí os vídeos de Euro Truck E vocês já sabem que esse trailer é o trailer do terror do Paulo Hermano Sim senhor garoto Sim senhor garoto Vamos ver aí Vamos ver aí Vamos ver como é 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 que fica Segura a batuga Será arrebeta Belo lago aqui Vamos ver Aqui a visão número 8 Olha aí Pela lagoa Vocês veem aqui Expressinho Power Mafia Ah garoto Com melhor a visão do Euro Truck Você vem aqui na Power Mafia E a empresa arrebentando tudo Tá gerando muitos loucos Muitas batidas Aquele negócio todo Muito bacana Faltando aí apenas 60km Aí Mas foi assim que aconteceu Que eu freiei Na curva o rebote correu E assim que foi Pois é Pois é Pois é Pois é Pois é Pessoal do Youtube Foi isso mesmo Pessoal do Youtube Foi isso mesmo O GPS está falando Ela quer que eu entre no viaduto Segundo viaduto Entrar à esquerda É muito igual Vou tentar entrar aqui bem aberto Vamos ver se a gente consegue Retirar muito no freio Se eu não freiasse ia meter o carro no bar de rail Carreta Carreta ela tomba de lado Quando faz a curva O peso fica tudo numa roda só Coisa de volta pessoal Não sei se é isso aí Amiga Que prioridade Já bati Já tombei o caminhão Vamos lá garoto Faltando aí Faltando aí apenas 30 km Vamos chegar Vamos entregar E vamos partir outro caminhão aí Já meus amigos aí De A equipe que fizeram dinheiro Já tem 356 mil Para me comprar aí Uma máquina nova Aí esse caminhão a gente pode passar Para um outro motrice Que esteja no trecho aí Bastante tempo Bastante experiente Competente Fazer um Remanejamento aí Na minha empresa Vocês estão vendo que eu não estou conseguindo guiar essa porcaria É isso que eu vou fazer Agora eu vou jogar aqui também Olha que bom Assim que faz uma curva Olha aí Ah garoto Foi mal mano Era muita pressão Mas que foi uma curva bonita foi hein Ai garoto Ai 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 Doido que acontece isso Eu já fico muito louco agora Tentar acima Tentar acima Eu vou jogar aqui Tentar acima Tentar acima Tentar acima Vamos ver Vamos Vamos ver Beleza mesmo. Olá pessoal, vocês não sabem o que eu passei para chegar aqui, viu? Coisa de louco. Eles querem que eles fossem bem ali. Vamos ver como é que faz. Vamos ver como é que é. Tem um flash de um trator de estrelas ali muito louco, hein? É, se a gente consegue, hein? Agora, 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 você que sabe o teu lado? Tá passando do ponto, tá passando. Ok, vai lá, né? Vou cegar o lado. Me trazer. Me trazer. bem suave, bem suave, bem suave, bem bonito, bem bonito, tá? essa porcaria é fácil de manobrar vai garoto vamos colocar esse monte de lixo aqui estacionado é, essa é a 100 metros, né? que me ajuste, olha só que ficou bonito, né, gente? me ajuste deixa vir já tava bom, né, gente? o que vocês acham? ah, para, mano, você tá virando o que você tá fazendo? vamos ver devagarinho se dá certo ae, mano, beleza, foi muito difícil, muitas percalças aí ae, ainda ganhei um excelente mesmo tomando a carreta, vou te contar essa carreta foi muito boa comigo beleza, pessoal do YouTube agaroso, comprometido, vamos comprar outro caminhão para a gente é uma concessionária não sei que marca que é boa aqui Volvo acho que eu não peguei o Volvo acho que eu não peguei o Volvo ainda vamos pegar aqui o Volvo vou comprar online vou ver aqui o mais caro será que eu já dirigi um desse aqui? não, mas é o mesmo tipo não é verdade? tem que ser esse aqui não sei ou esse aqui, não sei 4x4 4x4 4x3 e 7x4 aqui já vai ver 58 milhões tá meio sem graça, né? a manobra é muito bem aqui, então dá pra ver se eu tirar esse eixo aqui ele perde a característica dele olha aqui o motor para melhor motor é melhor motor é melhor carro também não pode o negócio e tudo bem bonito tem que ver O que é esse aqui? É o Almarinho? O que vocês acham, pessoal do YouTube? Lobão, hein? Ah, Lobão! 50.308 mil! Acho que por enquanto pode ser esse, né pessoal do YouTube? Vamos lá! Compra, compra! Onde que eu vou colocar esse caminhão? Vou colocar aqui na Slaváquia Que ele já está comprado Ele só não foi aqui pra minha garagem Porque eu não estou lá Verdade, se eu tivesse comprado na concessionária Eu já podia ser dirigente Então vamos lá aqui Ah, eu sou um caminhão gerente de garagem Vou pegar uma garagem aqui Só está com um caminhão Aqui, acertei Não é esse que eu quero Não é esse que eu quero Não, não, não Não é esse que eu vou comprar garagem Não tá não Não, não para comprar garagem Estou atrapalhado Motorente, não para comprar Motorista Ok Vou pegar aqui no caminhão, relocar, que beleza, vou aqui o, vou ver aqui meu amigo, esse cara aqui que está com o pau, esse cara aqui que está com o, com a minha mão, então vamos relocar ele, onde está minha mão, a gente tem 5 caras, esse aqui, isso aí, e aí eu compro um caminhão e dou para o novo motorista, vou ficar um motorista aí sem caminhão por enquanto, é isso aí, eu não tenho, eu tenho caminhão mas não tenho motorista, é isso, não, acho que está completo, vamos ver aqui, exatamente, eu tenho um caminhão sobrando, desculpa aí o pensamento do Powermap está meio difícil viu, aqui o motorista ou uma motorista, vamos dar uma motorista melhor, pode ser essa senhora aqui, agora só preciso achar onde está o caminhão, esse aqui é o difícil, não sei onde que aquele cara era, vou ter que procurar de garagem em garagem, então alguma garagem tem um caminhão sobrando aqui, que comédia gente, aqui, prontinho, agora todo mundo feliz, beleza, já estou aqui com o meu lobo negro aqui, maravilha, vamos ver como é que vai ser, bom pessoal, vou ficando por aqui, um abraço do seu amigo Powermapia para vocês, e não se esqueça, o Powermapia tem Instagram também, P-Mafia Games, lá para você ver o Eurotruck original físico e outros jogos, então tchau tchau! E aí